Gente, vocês tão me vendo direitinho daí? Me vendo? Tô sem a câmera aqui, vou ter que gravar no celular pra ficar Vou ver se vai ficar boa essa edição no YouTube Não estou no meu ambiente caseiro E como eu vou ficar uma semana sem em casa, eu tinha que gravar esse vídeo pra vocês E queria saber do meu corte, que falou tanto daquele último vídeo Carol, o que que... Peraí que tão gato Carol, o que que aconteceu? Olha lá, rola O que que aconteceu com o seu cabelo? Aquele corte que você fez, gente O que aconteceu, gente? Que eu cortei o cabelo Cresceu de novo, eu já cortei de novo E as crianças da escola gritando ali, né? Que eu tô gravando o celular Mas não é isso que eu queria falar com vocês Eu queria falar pra vocês desse morte súbita aqui Que é um shampoo sólido, que muita gente me perguntou É um shampoo muito cheiroso E ele é um shampoo pra esfoliação capilar Então, assim, ele me ajudou bastante Ai, gente, quando você faz low pool e no pool Você tem acúmulos de resíduos, às vezes, no couro cabeludo Sabe aquela massinha que fica presa no cabelo? Que não me irrita bastante Então, eu tinha perguntado pra alguns meninos do grupo E elas tinham falado pra mim que você podia fazer o seu shampoo sólido Ou poderia comprar Como eu não tenho muita ciência Muitos... Pra fazer meu shampoo sólido Falaram pra mim que eu podia botar um pouquinho de shampoo E fazer uma bolinha com açúcar, né? Só que eu fiz uma merda e acabei fazendo um shampoo doce E não deu diferença nenhuma no quesito esfoliação Esfoliamento, esfoliação, esfoliação, capilar Então, eu resolvi ir ali na Rio Beleza Que é aqui na Amaralpeixô, aqui no Iterói E comprei esse morte súbita aqui por um preço bem carinho Foi, acho que R$ 49,00 Mas é um shampoo que você vai usar quando tá acontecendo isso com você Tem alguém no meu pé! Olha essa coisinha! Olha essa coisa! Oi, gente! O que eu estava falando? Esse shampoo você vai usar se tiver desse jeito Igual eu tava com a cabeça coçando demais Eu vou com essa massinha que não é caspa É uma massinha que parece de acúmulo de produtos E eu precisava imediatamente dar um fim nesse negócio O bom é que deu diferença Já na primeira aplicação não tive mais Então, isso foi uma saída ótima Mas, se a pessoa tem problemas com caspa Ou tem problemas com acúmulo de massa Ou só tem que fazer um tratamento com o dermatologista também Tô falando pra vocês uma saída que eu encontrei para o low pool Meu cor cabelo está bem limpo agora Tô com uma raiz preta horrorosa Mas tá bem limpo É um shampoo muito legal Tem as bolinhas que vão esfoliar No entanto, ele é um shampoo um pouco caro, tá? É um negócio que você vai usar de vez em quando Pra quem faz low pool, né? Ou outras pessoas que querem esfoliar o cor cabeludo também, tá? Os produtos da Lola são sempre Pelt Free, não são testados em animais Os bichinhos agradecem E vem essa embalagem nova bonitinha aqui do Morte Súbita, tá? Eu vou deixar a composição dele Aqui embaixo do vídeo pra vocês verem, tá? Ele é low pool Porque quem faz low pool não usa shampoo Bom, meu sumiço foi Porque eu estou aqui em outra casa Não fui pra minha casa gravar vídeos ainda E processo de mudança, etc Melhorei da gripe A gripe ficou um mês E por isso eu demorei pra caramba Pra gravar vídeos Por isso que os vídeos que vocês estão vendo aí São vídeos antigos Não tive tempo de fazer a live Vou tentar fazer pra vocês, tá? Mas sei que o canal já ultrapassou 5 mil pessoas inscritas Subscribers E deixa aí o que vocês querem que eu teste Bom, falaram pra mim Que queria que eu testasse os produtos da Inuar Inuar Docto eu comprei Que queriam que eu testasse da Yamaha O Kowash, etc Eles são produtos que eu gosto E eu já comprei Vou testar pra vocês Na verdade eu já testei E vou ocupar pra vocês em breve, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Estou com a ponta rosa Porque eu queria neutralizar o verde Que eu estava de saco cheio de verde, tá? Se você gostou desse vídeo Dá um like Se você quiser que eu teste o produto Escreve aí, tá bom? Beijo E até a próxima